Na semana anterior de Poliana Moça, os acontecimentos foram tensos e cruéis, né? Mas o que vem por aí é uma realidade difícil pra muitos jovens. A mudança de cidade e o afastamento dos amigos. Quem aí já passou por isso? Outra coisa que vai rolar na novela do SBT é o afastamento de Gael após ele deixar o canal. E tem uma bomba pra acontecer também. Uma fraude durante uma votação na escola que será descoberta após um vídeo anônimo ser divulgado pra Poliana. É, gente, os próximos acontecimentos estão babadeiros. Eu te conto tudinho em um resumo preparado aqui pelo Notícias da TV. Bora lá? Na segunda-feira, dia 15 de maio, Jeff e Otto descobrem que Luca foi preso e o empresário, num gesto de gratidão pelo rapaz ter ajudado a capturar Tânia, promete tentar tirá-lo da cadeia. No núcleo da escola, Renato fala sobre a comissão de formatura e muitos alunos apontam que Poliana é a melhor pessoa pra representar a turma. Mas Song e Helena discordam. Depois disso, Helena não dá satisfação pros pais pra onde foi depois da aula e eles acreditam que ela está fazendo isso pra provocar a família após saber da proposta pra mudança de cidade. Chateada com o possível rumo da sua vida, Helena vai pra casa da tia Cláudia que tenta acalmar a menina. Depois, Davi chega ao local, a estudante se recusa a sair de lá com ele e afirma que até criou um plano pra se emancipar. Já Brenda e Raquel falam pra um magabelo que Gael rompeu o contrato e está fora do canal. Já no capítulo seguinte, que será apresentado no dia 16, terça-feira, após sair do canal, Gael se sente excluído. Sábia, Cláudia aconselha o irmão Davi pra estar mais presente na vida da família e respeitar o espaço dos filhos. Depois de ouvir os ensinamentos de Branca e Antônio, Brenda fala pra Jeff que aceita se casar com ele, mas só no civil. Em outro núcleo, André diz pra Raquel que apoia os sonhos da namorada e cita a possibilidade de um relacionamento à distância. Na quarta-feira, dia 17 de maio, Mário, Benício e Lorena ficam chateados com a saída de Gael do canal e continuam evitando o garoto. Mas no fim do capítulo, pedem desculpas ao menino. Já Renato se apresenta como ex-namorado de Ruth pra Francisco, que conta que ele e Ruth são mais do que amigos. Ou seja, a fila tá andando. Em outro núcleo, Nancy visitava o Disney na cadeia e chora ao descobrir que ele será transferido pra um local mais distante. Com isso, o presidiário pede que ela arranje uma pessoa melhor e aproveite a situação pra esquecê-lo. Ao mesmo tempo, Otto liga Pinóquio novamente, conta que Tânia foi presa e agradece pela coragem dele no sequestro. O pai de Poliana também diz ao androide que fez algumas modificações no sistema, mas afirma que o único que pode fazê-lo virar um menino de verdade é Deus. Na escola, Renato declara que Song liderou a votação pra representante na comissão de formatura e colegas desconfiam de sabotagem. Depois, o CLL é reinaugurado e Gleice fica triste que nenhum morador foi até o local. No dia seguinte, na quinta-feira, dia 18, pronta pro mochilão, Raquel se despede de Brenda. De última hora, André muda de ideia e vai com a amada. Davi chega na escola dos filhos e os observa com os amigos. Assim, entende o motivo de eles não quererem ir embora. Enquanto isso, Gleice é surpreendida pelos moradores da comunidade, elogiando e ovacionando seu trabalho na porta do CLL. Francisco diz que deseja passar mais tempo com Ruth e a pede em namoro. Ainda magoada, Helena continua desprezando o pai. E no fim do capítulo, Luke 2 encontra Tânia na cadeia. Pra fechar a semana na sexta, dia 19 de maio, Poliana recebe um vídeo em anônimo com imagens de Song burlando a urna. Celeste visita Glória e chora com medo de não ter onde morar. No encontro, a jovem diz que perdeu o emprego e que foi expulsa do imóvel após os donos descobrirem que ela é filha de criminosos. Na sequência, Luke 2 pede pra Tânia o transformar em um menino de verdade. E a vilanda é clara que pra ela sair de lá, o androide deve procurar por Valdineia. Mais tarde, Otto se depara com Celeste na sua casa e fica bravo com a autorização de Glória pra que a filha de Roger frequente a mansão e eles discutem. Depois disso, Davi e Eugênia armam uma pegadinha do bem e dão um anel de formatura pra Helena, anunciando que ela vai passar a formatura com os amigos. Gostou da nova semana de Poliana Moça? E o que você acha dos nossos vídeos de novelas? Conta pra gente aqui nos comentários. Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo resumo por aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho